Música Oi pessoal eu trouxe uma série mas podemos falar também que é um anime ok agora eu vou falar um pouco e já falo o nome beleza Então vamos lá a série fala a história de um jovem chamado Akio Asakura, um estudante do 3º ano do 2º grau, um dia quando ele estava dirigindo seu Firelight Z, Z31, foi desafiado por Tatsu Yashima, um doutor dirigindo um Porsche 964, apelidado de Blackbird, ele tenta mas não consegue ganhar, em busca de novas peças para o seu Z31 O Akio acha em um ferro velho um Midnight Blue Firelight ZS30Z, fascinado pelo carro descobre que seu motor também era estranho, um motor L28 biturbo capaz de produzir 620 HP, aparentemente chamado de Devil's EOS 30Z de Akio, é um carro misterioso e incrível Como sabe um pouco sobre a série ou anime o nome está aqui beleza, se gostou deixe joinha compartilha para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo Música